Fala galera, hoje é um dia muito especial pra mim papai, cê é doido e pra quem me acompanha há muito tempo, vai ser especial pra vocês também. Quero dar uma notícia top pra vocês aqui, é o seguinte, galera, vocês sabem que a gente deu uma parada com os vídeos dos projetos insanos e vou explicar o porquê. Vocês sabem que muitas das vezes a gente não tem o apoio de alguma empresa pra levar alguns projetos do canal pra frente. Eu vou ser bem rápido e eu gostaria que você assistisse o vídeo dessa nova conquista. Pra mim é uma conquista, pra muitos pode achar o vídeo chato, é mais um vídeo de publicidade. Mas galera, pra quem não sabe, nós vivemos de publicidade, nós vivemos de marcas, nós vivemos de produtos, nós vivemos do setor comercial pra manter conteúdo à disposição e trazer uns conteúdos muito top pra vocês. E eu fui na sede dessa empresa, galera, e conversamos e fechamos contrato. Então, Flavio CH agora faz parte da família juntamente com a Autogin. O que é a Autogin? Calma, vou mostrar o vídeo aí, eu lá visitando a sede deles, uma empresa que já tá há muitos anos no mercado e eu fiquei muito feliz de estar participando junto desse projeto. Então a gente vai poder viajar o Brasil, pai, agora, trazendo projetos maravilhosos de carros pra vocês e voltar com projetos insanos. Então, galera, fica até o final do vídeo. É nóis, isso é importantíssimo pra quem tem carro. Então, fica aí, porque a segurança de um carro, um seguro, uma proteção, um trem assim, é o de mais importante aí que tem de cuidar do nosso bem. Beleza? Então fica com o vídeo aí, tamo junto e bora. E hoje estou aonde? Na Autogin. Com certeza você deve já ter passado aqui em uma das avenidas de Goiânia e terei vindo nessa logomarca gigantesca aqui, né, meu irmão? Galera, a Autogin é uma das responsáveis de cuidar, vai, do veículo e proteger. Então, hoje eu vim conhecer aqui. Na realidade, era uma das minhas maiores vantagens de vir aqui em Goiânia e conhecer a Autogin de perto, pessoalmente, a galera que trabalha aqui. E, claro, né, proteger o que a gente mais gosta. E aí, cara? Falou em proteção, pensou em Autogin, pessoal. Como é que você está, meu parceiro? Quanto tempo, hein? Não espero você vir aqui, mas é difícil mais achar você. É correria, mas deu certo aí na correria. Uma horinha e meia de prazo, galera, a gente conseguiu vir aqui pra trocar uma ideia. Claro, aí. Antes da gente trocar uma ideia, eu queria conhecer pelo menos ali. Claro, sim, vamos lá. Vamos sim, vamos lá. Então, galera, qual é o nome da avenida aqui? Prédiozão bonito. Mas não tem. Em frente foi em Proa da Lagoinha. Em Proa da Lagoinha. Em Proa da Lagoinha. Em recepção. Em recepção. Cara, que loucura. Prédio 3 andar. Tudo bom? Vamos atender vocês aí. Galera, muita gente fica perguntando sobre proteção veicular e eu vou trocar uma ideia com ele aqui agora, que é o seguinte, mano, qual a diferença entre proteção veicular e seguro? Então, tem alguma diferença? Não tem. Hoje, proteção veicular não tem diferença nenhuma. Juridicamente falando, proteção veicular e seguro são a mesma coisa. Só muda as palavras jurídicas. Então, hoje a proteção veicular veio para aquele que não tem condição de trabalhar com proteção veicular no modo seguro. Então, hoje a gente consegue atender o público que consegue ter o seu carro. Às vezes, é um carro um pouco mais barato, a gente consegue atender. Tem um carro mais caro, a gente também consegue atender. Então, a gente consegue atingir todos os pontos. Na verdade, a proteção veicular, ela consegue proteger um veículo modificado também? Está produzindo o seu veículo modificado. O rebaixado, com rodão, o alterado, você consegue. E uma dúvida que é uma galera, não sei se você vai conseguir tirar essa dúvida, mas muita gente me pergunta, ah, meu carro não é legalizado. Ah, vocês conseguem proteger o veículo ou não? Se não tiver legalizado um documento, o carro... A gente consegue proteger o veículo, não é legalizado. Porém, a gente tem que trabalhar dentro da lei. Se o seu carro, por exemplo, não é legalizado e ele foi para o pátio do Detran, lá danificou, a gente não vai cobrir. Mas, porém, se ele tiver legalizado, a gente consegue sim. Ah, então legalizado no documento... Está bem, galera? Por isso que é importantíssimo a gente sempre estar andando na lei o mais certo possível. Documentação de suspensão, roda... Então, se você tiver uma proteção veicular aqui, igual da AutoGin, e acontecer algum probleminha e tiver no documento, rodado, suspensão A, modificado, tudo legalizado... Pode contar com a gente. AutoGin. Então é isso, galera. Eu vim conhecer aqui um vídeo rápido para vocês. Mas é isso, vou deixar o contato aí e o link na descrição do vídeo. Você que está procurando aí uma proteção veicular para o seu carro. Então, esse é o momento. Fechou? Falou. É nóis. Então é isso, galera. Eu vi no vídeo, visitei lá rapidão o vídeo... O que foi, Arthur? Está brincando aí, velho? Então, visitei lá a empresa. Estamos fechados. E, galera, a partir de agora vocês vão ver essa marca aí aparecendo em todos os vídeos do canal. E garanto para vocês, não vou ser chato, não vou ficar falando demais da empresa. Vou fazer uma divulgação ou outra aqui no canal referente aos projetos insanos, às viagens que estão sendo apoiadas por essa empresa aí agora. E você que tem uma empresa e quer também fazer parte do time do Flavinho CH, apoiar, patrocinar o Flavinho CH, estamos à disposição. Então é isso, galera. O motivo mais feliz também é porque agora a gente vai poder, sim, viajar o Brasil, visitar a sua cidade, visitar o seu estado em busca de conteúdos e você vai poder me conhecer também. Beleza? Essa é a maior parte da minha felicidade. Hoje é só o primeiro vídeo apresentando a empresa e por que essa logo está aparecendo aí para vocês em todos os vídeos. Fechou? Bora para cima. E é nóis. Que foguete não ter ré. Estou feliz, galera. Obrigado, hein, por vocês todos que estão me acompanhando aqui. Valeu! E aí